Música Ora viva o nosso muito bom dia, boa tarde para si que está em companhia do canal do YouTube da Record Digital Angola Nós somos Conversa na Record Digital Angola E hoje estamos com a Secretaria Municipal do Move Angola, a Engenheira Yolanda Sampaio Senhora Secretaria Municipal do Move Angola, nosso muito boa tarde Boa tarde E seja bem-vindo ao Conversas na Record Digital Muito obrigada, é um privilégio para mim estar aqui com vocês hoje, partilhar de alguma forma algumas ideias junto com a Record Recentemente nomeada para o cargo de Secretaria Municipal da Move Angola, como é que está a ser esta experiência? Está a ser uma experiência muito boa, temos aprendido muito Depois do empossamento tivemos alguns desafios e conseguimos até agora com a ajuda da população, dos nossos colaboradores diretos e indiretos Darmos a volta por cima alguns obstáculos Mas tudo é possível quando a gente tem uma equipa forte e acreditamos na nossa equipa, acreditamos na sociedade bengalense e isso faz com que os desafios tornem-se possíveis É um cargo de muita responsabilidade, muito trabalho E onde é que fica a família neste caso? A família, a família tem sempre um lugar especial, eles têm sido o meu alicerce, o meu porto seguro Acreditamos que toda e qualquer sociedade só é forte se tivermos famílias fortes E não deixa de ser, tenho dito que se a gente dá algum passo, graças à família que tem sido o nosso porto seguro Temos que saber conciliar os trabalhos fora de casa e dentro de casa Quando estou a trabalhar pelo Move Angola sou a secretária, mas dentro de casa sou a mãe, sou a filha, sou a prima, sou a sobrinha Sou aquela pessoa que a família espera Tenho feito o possível para não decepcionar a família Ok, e nestes trabalhos, nessas lides e em vários outros sítios onde trabalha, também a professora As amizades são muito importantes Tem muitos amigos? Olha, na minha parte acredito que sim, agora não sei se eles consideram uma amiga, não é? Mas eu sei que sou uma pessoa fácil de lidar Tenho muitas amizades, acredito que sou de temperamento bom, né? Brando E gosto de fazer amizades E eu acho que nós temos aquele privilégio de estarmos no Ministério Em que facilita o contato com outros E facilita a amizade, não é? Uma amizade mais pura e sadia dentro do seio de educação, não é? Já agora, quais são as amizades que preferem? As de antes ou as de agora? Tudo na nossa vida tem uma razão de ser As amizades antigas são sempre bem-vindas Não digo que são melhores, mas são sempre aquelas Que fizeram que a gente fosse essa pessoa que é hoje, não é? E atual, de algum modo, Deus sabe porquê que elas estão a existir hoje na nossa vida Eu não digo que uma ou outra é melhor que outra, não é? Eu digo sim que cada pessoa tem o seu espaço e o seu tempo dentro do meu coração Estamos a falar até dos gostos da Secretária Municipal do Movo Angola, Caim Benguela Gosta de filme? Gosto, mas sou muito romântica em filmes Pode partilhar conosco e com os nossos telespectadores Qual é o tipo de filme que já viu e gostou muito? Eu gosto de muitos filmes Filmes de ação, filmes de terror, filmes de romance A Pantera Negra, acabei de assistir, aliás, há pouco tempo foi lançado Gostei muito Mas acredito que um dos filmes que muito me cativou até hoje Apesar de ser antigo É o Titanic O Titanic, mas porquê? A história em si, apesar de ser ficção Mas com algum fundo da realidade, aquilo que aconteceu alguns anos atrás Nós podemos ver que o cinema conseguiu conselhar A área sentimental ou emocional Com aquilo que foi a queda do Titanic Foi um filme que trouxe uma história Que fez as pessoas gostarem mais do cinema Eu lembro que naquela altura, apesar da demora do filme Eu era apaixonada por aquele filme e assistia, caso sempre Como é que se diverte? Apesar de que não estamos a viver esse tipo de situação atualmente Eu sou aquela pessoa que gosto de despir as vestes de cada área Quando estou como secretária ou como profissional de educação Estou naquele momento Dentro de casa E no momento livre Gosto de ser eu mesma, não é? Gosto de cuidar de mim Cuidar das coisas que eu gosto Estar a fazer uma leitura Estar a preparar as coisas que eu gosto de cozinhar Então Às vezes preparar um prato de frente para a família Fazer alguma sobremesa agradável Me divertir, rir Ter um momento para mim Cuidar de mim Cuidar da minha mente Cuidar das minhas ideias Eu gosto de ter o meu espaço também Então no final de semana Quando em vez eu gosto de me desligar do mundo Do trabalho Mas para ficar a cuidar do meu mundo Não é interior Que inclui também Dividir também um pouquinho com a família Mas também preciso do meu tempo Saindo do cinema para a literatura Há um livro especial Que leu Ou que gostaria de ler É assim Eu leio muitos livros Eu estou ligada à área da política Vejo Gosto de ler livros ligados À forma de liderar Como lidar com a gestão de recursos humanos E livros ligados à minha área de formação Que é a área das TICs Porque fui formada em engenharia informática de gestão Mas o livro que mais me agrada E um livro que eu leio E não me canso de voltar a ler É a Bíblia Eu sou uma pessoa que gosta de fazer leituras bíblicas E eu acho que é um dos livros Como se diz É o maior livro que já existiu E para mim é o melhor livro que existe Já agora Qual é o seu prato favorito? Ai meu Deus É assim Eu gosto de um prato bem feito Não é? Sou fã do cozido Cozido a portuguesa Ou cozido mesmo De bacalhau Sou fã de cozidos Não é? Mas gosto também muito de grelhados Eu não tenho um prato específico Porque depende muito da forma Como foi confeccionado Não é? Isso é como diz tudo Eu gosto de olhar para a comida E me conquistar com os olhos E isso é como faz a ter a comida agradável Também ocupa um cargo de destaque Num dos clubes mais emblemáticos Do futebol Primeiro de Maio A pergunta que nós queremos fazer É qual é a opinião que tem Sobre o desporto atualmente? Olha, eu acredito que nesta fase Em que vivemos sobre o Covid O desporto está a, digo, a crescer Na forma de como lidar com este novo desafio Para que não pare Não é? Temos muitos desafios E nós, o primeiro de maio Viemos Querer trabalhar Com novos desafios Com nova visão Não queremos mudar Aquilo que é o futebol Característica do futebol Benguelense Que é ganhar E ter um destaque Dentro e fora da nossa província E do nosso município Em particular Nós gostaríamos de estar lá Em cima Nos padrões mais altos de Angola A nível do desporto Vamos trabalhar E queremos trabalhar Não só com jovens Mas com pessoas com mais experiência Para que consigamos conquistar Aquilo que está Vamos dizer Que estava a tentar ser perdido Vamos tentar abraçar Todas as forças Para conseguirmos Conquistar Tudo aquilo que merecemos Benguela merece Benguela é uma província De nome De renome E acreditamos que juntos Seremos capazes Acredito no primeiro de maio Acreditamos nos adeptos Acreditamos na sociedade civil E temos fé Que com todos Iremos vencer Agora Vamos Para O jogo de palavras Um sim ou não Palavras também Que obviamente Têm que ser comentadas Vamos começar Com a primeira palavra Que é Benguela Sim Benguela Sim Uma cidade linda Acolhedora Apaixonante Sou fã de Benguela Pobreza Não Porque a pobreza Faz com que muitos males Também Possam Esconder-se Por trás dela Como os constantes aumentos De assaltos A prostituição E a falta Daquilo que é A moralização Das pessoas Porque às vezes A falta de bens Faz com que as pessoas Perdem a moral Injustiça Injustiça Sim Temos que ser O mais justos possíveis Apesar de sermos Imperfeitos Mas a justiça É um bem Necessário Não é? Pois Às vezes falhamos Em sermos justos Mas é até bíblico Não é? Vamos Quanto mais justos formos Melhor para nós E para a sociedade Uma outra palavra Tem muito a ver Com A secretária municipal De Movangolo Que é Solidariedade As pessoas conhecem Sabem que eu sou Solidariedade Por natureza Também Sim Solidariedade sim Porque é algo Que não só Ajudamos o próximo Mas faz bem a nós Eu tenho dito Que há mais prazer Como é bíblico também Há mais prazer em dar Do que em receber Vamos Melhor ainda Para nós que damos Porque imagina lá Quando queremos Oferecer um presente A satisfação que a gente Tem de comprar Embrulhar Oferecer É mais alegria Para nós Do que a pessoa Talvez que vai receber Família Família É tudo Família sim Porque a família É tudo É uma situação Que coloca Coloca Nos pode colocar Para cima Ou para baixo Dependentemente De que tipo de família A gente tem Falsidade Não Falsidade é algo Que infelizmente Hoje temos que lhe dar Porque a gente Nunca sabe quem é quem E é difícil Quando a gente confia Em alguém E não é bem aquilo Que a pessoa esperava Então é algo Que não devia existir Futebol Ótimo Sim né Futebol sim Porque eu sou de uma família De futebolistas Quem conhece A família Leitão Sabe do histórico E eu faço parte De parte de mãe Minha mãe É dos Leitões E ela também Sempre foi Então Nós somos fãs Do desporto Angola 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 sim Angola tem muito Para dar A gente Como toda casa Temos altos e baixos Mas se formos Cada um Dentro da sua área Trabalharmos Para o agradecimento Desta Que é nossa E de todos Poderemos ser Uma grande potência Então Acredito em Angola Acredito em nós Angolanos Acredito na nossa Solidariedade Acredito em Angola Já agora A última Esta Obviamente A secretária Municipal Irá dar um sim Mova Angola Mova Angola sim É um filho Que a gente Está a criar Dê-nos para criar Nesse momento Não é Não sabemos Por quanto tempo Vão confiar em nós Essa liderança Mas Está a ser um desafio Agradável E principalmente Porque É um trabalho Que está a ser feito Por equipa E só com a equipa Forte Poderíamos chegar Para mais bem Para bem longe E já agora Quais são os projetos Que estão Estruturados No Mova Angola Nós agora Estamos a abraçar O projeto Fica em Casa Foi lançado A nível Nacional Em Luanda Isto O mês Passado Nós recebemos Esse desafio Para começarmos A trabalhar Este mês Já estamos A tratar Junto Das entidades Governamentais Para conseguirmos Dar asas A esse projeto E é um projeto De sensibilização Educação Moralização Às populações Para que Possamos Ajudar Para mais pessoas A prevenirem-se Contra este Grande mal Que é A Covid-19 Engenheira Yolanda Muito obrigado Por nos ter Por nos ter Concedido Esta entrevista Aqui no Conversas Da Record Digital Angola Nós agradecemos Muito Mas muito Mesmo Quero deixar Quero deixar Uma palavra Para este Projeto De programa Que estará Sempre disponível No canal Do Youtube Olha Gostaria De desejar Toda a força Que cresçam Que façam Com que mais pessoas Partilhem Os conhecimentos E ajudem A nossa sociedade A melhorar E é bom saber Que vocês estão A trabalhar com jovens Muitos dos jovens Que estão a trabalhar Com a Record Talvez estariam No mundo De desemprego Mas hoje Tenham um local Para trabalhar E para sustentarem Famílias Ajudem Criem formas De dar informações Também Para que outros jovens Possam trabalhar Com vocês E sempre contarem Connosco Que nós estamos aqui Prontos para servir Por uma Angola melhor E por uma Benguela Mais sólida Muito obrigado Mais uma vez Muito obrigado Ok Então terminamos A conversa Com Yolanda Sampaio Secretária Municipal De Move Angola Em Benguela E também Está Num dirigismo Desportivo Ocupa um cargo De destaque No 1º de Maio De Benguela E nós colocamos Um ponto final Aqui Ao Conversas Na Record Digital Angola Não esquece As nossas páginas Nas redes sociais No Youtube No Instagram No Facebook Um forte abraço Para si Estamos juntos Na próxima Com mais Uma Individualidade De Benguela Forte abraço Nosps No Youtube Alle Examen Imagina